E a nossa equipe também foi até a garagem das empresas para poder conversar com os trabalhadores. O Sindicato dos Trabalhadores em Transporte e Trânsito informou que aguarda aí um posicionamento das empresas para que os ônibus retornem às ruas. Vamos assistir mais essa reportagem. Os ônibus só voltam às ruas quando os funcionários receberem um posicionamento das empresas responsáveis pelo transporte coletivo de Juiz de Fora. É o que afirma o vice-presidente do Sintro, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes e Trânsito do município. Segundo o Claudinei Janeiro, a categoria precisa de definições de datas para o pagamento do ticket alimentação e cesta básica, que estão em atraso. Pelo descumprimento de acordo coletivo, o fornecimento da cesta básica, em que inclusive já tem um aliminar que prevê o pagamento dessa cesta básica in natura amanhã. Segundo o Sintro, toda a categoria sofre com o atraso dos benefícios desde o início da pandemia. Mas os funcionários da Gorete Irmãos Limitada vivem o pior cenário. Os trabalhadores afirmam que desde 2018 a empresa não deposita o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Pessoas que têm menos de dois anos agora de empresa não podem pegar esse auxílio do governo federal de R$ 1.045,00, porque não há depósito nenhum. Com relação à medida 936, essa empresa optou pela redução de jornada de 70%. Obviamente, ela tem que pagar 30% do salário dos funcionários. E mesmo assim, com esses 30%, ela ainda está dividindo em três vezes ou até mais. Tem um questionamento também das férias, que de acordo com a mesma MP, ela fala que ela pode ser paga depois de gozar o período de férias e pagar a bonificação até dia 20 de dezembro do corrente ano. Só que ela tem que ser paga de imediato ao retorno ao trabalho, no quinto dia útil. Isso não está acontecendo também, está sendo dividido. Logo no primeiro dia da paralisação, na terça, o Tribunal Regional do Trabalho emitiu uma liminar determinando que o sindicato da categoria cumpra a lei de greve, garantindo a presença ao trabalho dos profissionais necessários ao funcionamento de, no mínimo, 60% da frota das empresas. O documento prevê uma multa de 30 mil reais por dia em caso de desobediência. O vice-presidente do sindicato afirma saber do descumprimento, mas alega que os funcionários precisam de respostas efetivas. Essa paralisação aí mesmo é para levar o sustento para dentro da mesa do trabalhador. Já tem um liminar que obriga os carros a rodar e os trabalhadores simplesmente não querem rodar por esse motivo. A gente sabe que a liminar a gente tem que cumprir, tem que ser cumprida. Mas também tem a questão do trabalhador que ele está lá dentro de suas casas sem o alimento mesmo para suas famílias.